70 quilos de maconha são encontrados em carro. Um Peugeot 206 com placas de Foz do Iguaçu foi flagrado com 70 quilos de maconha quando chegava a Itajaí. A droga estava escondida na lataria do carro. Para tentar despistar a polícia, um casal com uma criança de colo simulavam uma viagem em família. Os dois que foram presos contaram à polícia que receberam dinheiro para levar a droga até Itajaí. A criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. Bolsas de até R$ 4 mil para a área de inovação. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina publicou uma chamada pública para selecionar 20 bolsistas para o Programa de Sustentabilidade e Inovação. O edital prevê bolsas que variam entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Os interessados têm até o dia 20 de maio para se inscrever através do site da FAPESC. As bolsas terão duração de 12 meses, podendo ser estendidas por mais um ano. Para se inscrever, é necessário ter ensino superior. Receita flagra R$ 50 milhões em contrabando. A Receita Federal de Santa Catarina fez a maior apreensão de contrabando já registrada no sul do Brasil. Foram apreendidos na manhã desta segunda-feira 45 containers que traziam cerca de R$ 50 milhões em produtos ilegais através do porto de Itapoá. Segundo a Receita, os produtos seriam distribuídos para o comércio informal popular camelô no estado de São Paulo. Esses foram alguns dos destaques desta segunda-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarinho.net. A Receita Federal de Santa Catarina